Ai, que depois de ficar fervendo a cabeça com vidro, plástico e papel, eu descobri que o aço, a lata e o alumínio são infinitamente recicláveis. É uma boa notícia que é pra nós, não é mesmo? Quero dizer, celular e eletrônico tem metal que eu sei. Agora, será que dá para reciclar também que é metal, valioso? E a lata de tinta, a gente não tem cara que dá para reciclar. Ah, que notícia boa, durou pouco? Ah, não, não, isso não é possível. Fernanda, preciso da sua ajuda. Todas essas latinhas aqui, certeza que já foram recicladas. E com certeza também que dois meses depois de serem descartadas, elas estarão no mercado novamente. Mas não é só porque o alumínio é um material valioso. Tem todo um pensamento de logística e design por trás, uma campanha de conscientização, um envolvimento da sociedade. E o Brasil é o campeão nisso há quase 20 anos. A gente recicla latinha como nenhum outro país do mundo. Então que tal a gente observar melhor o exemplo do alumínio para entender o que fazer com o resto? Hoje em dia, você encontra uma dessas aqui em qualquer lugar. Mas se for parar para ver, elas só surgiram no Brasil há uns 30 anos, o que é bem recente comparando com outros materiais como vidro e até mesmo com plástico. E mesmo tão novas no mercado, a gente recicla 98% delas. Esse é um ótimo exemplo de diminuição do impacto ambiental, que no caso do alumínio, como dos outros metais, é maior na extração. A mineração tem um impacto gigantesco no ambiente, porque desmata, causa aquecimento global, produz lama tóxica e também pode causar acidentes criminosos, como o que aconteceu em 2015 no Rio Doce, em 2019 em Brumadinho. A responsabilidade das mineradoras e dos fabricantes é enorme. E fazer uma boa reciclagem do que elas produzem é fundamental para diminuir o impacto. É aquela velha história do mercado que alguém já comentou aqui antes. Como o alumínio tem bastante retorno, os catadores se interessam por ele, conseguem vender bem e aí a roda gira. Eu só esqueci de dizer uma coisa. Os 98% de latas recicladas são só aqui no Brasil. No resto do mundo, a média é de 70%. E se valor fosse a única coisa que importasse, o mundo inteiro estaria fazendo, né? E como sempre, dá uma lavadinha básica nas latas que tinham comida e bebida, só para tirar os restos. Quando a gente olha o case de sucesso da lata de alumínio, a gente precisa entender o que aconteceu lá atrás. Na década de 90, as escolas tinham algumas competições para juntar lata de alumínio e depois trocar por mimeógrafo, computador, máquina de escrever. E, de certa forma, isso criou na mente do brasileiro a importância e o valor da lata de alumínio. E esse valor tem se mantido ao longo do tempo. 97, 98% de taxa de reciclagem que a gente tem hoje das latas de alumínio no Brasil, né? Praticamente reciclamos todas as latas. Ela não aconteceu do dia para a noite, né? Foi um processo evolutivo, né? Desde 2004, a gente tem mantido taxas acima dos 95% no Brasil. A reciclagem da lata de alumínio é um sucesso no Brasil porque ela é vista como um negócio e ela agrega valor para todos os elos da cadeia. Então, ela é positiva para quem faz a coleta, ela é positiva para os centros de coleta, para os pequenos recicladores, para os médios, para a grande indústria, para o produtor de lata, para o produtor da bebida. Então, todo mundo tem benefícios com a reciclagem da lata de alumínio. O alumínio tem várias vantagens com relação a outros materiais. Ele é leve, ele é prático, ele é altamente reciclável e o alumínio não oxida. Hoje, somente as latas de bebida são de alumínio no Brasil. As latas de alimento são de aço. Uma dica simples para você diferenciar aço de alumínio é você utilizar um ímã. Então, o ímã não funciona no alumínio e ele funciona no aço. Vale lembrar que o metal é sempre reciclável, mas tem muita coisa que não dá para lavar e, portanto, precisa de uma atenção especial, tipo a lata de aerosol, como de desodorante spray e lata de tinta. Sim, e para lata de tinta, é só ver se a tinta é a base de água. Se for, lava o que restou com água e sabão, normal. Se for a base de solvente, lava com solvente em um balde e despeje essa água com solvente numa caixa de areia. Aí, é só esperar o solvente evaporar e a areia vai para o lixo comum. Espera aí, espera aí, espera aí. Mas se a lata já deu tão certo no Brasil, por que não deu tão certo com os outros metais? Primeiro, por causa do valor intrínseco do alumínio. O alumínio é um material de altíssimo valor econômico. A gente pega um alumínio hoje, uma tonelada de alumínio vale, na média histórica, 4 a 5 mil reais. Isso representa, às vezes, até 60 vezes mais do que outros materiais que são utilizados no setor de embalagem. Além do alumínio, a gente tem também outros metais, como ferro e aço, encontrados, por exemplo, em peças de carro, panelas, maçanetas de porta. E é bem difícil jogar qualquer uma dessas coisas no lixo. Cobre, então, nem se fala, porque é um metal bem precioso. Agora, sabe o que pode conter todos esses metais e outros ainda mais valiosos, como prata e ouro, e que ainda tem muita gente que descarta de qualquer jeito? Eletrônicos, em geral, mas não só o celular. Tomadas, carregadores, pequenos eletrodomésticos, como a cafeteira, batedeira, também. Coisas simples, que às vezes estão só com um fiozinho solto, mas o povo resolve jogar no lixo para comprar outro. E joga também não só metais preciosos, mas também alguns bem perigosos, como o chumbo e o mercúrio. Agora, uma coisa que eu fico indignada, já ficava antes de estudar reciclagem, é gente que joga celular e outro eletrônico no lixo. Hoje em dia, gente, é igual jogar pilha no lixo, porque eles têm as baterias tudo embutidas nele. Nem precisa esquentar muito a cabeça. O lugar onde você comprou provavelmente vai retirar. Vão ficar felizes da vida de pegar o seu celular cheio de metal precioso lá dentro. Agora, o que não for eletrônico, mas for de metal, é só separar direitinho, que nem você faz com o seu lixo reciclável. Dá uma olhada no material que a gente deixou linkado aqui embaixo na descrição, para saber mais detalhes. Enquanto isso, deixa eu te passar umas dicas. Se a tampinha ou qualquer outra parte da embalagem for de plástico, pode tirar e descartar junto com o lixo plástico. Aí fica aquela dica, se tiver alguma dúvida do que fazer com o plástico, dá uma olhadinha no primeiro episódio. Se a gente quiser falar de um futuro com menos lixo, precisa entender que reciclagem não é a única solução. Porque tudo, absolutamente tudo que a gente consome, tem impacto. Então o negócio é sempre reduzido. E para o que não puder ser reduzido, criar toda uma economia diferente dessa que a gente está acostumado. A chamada economia circular. Tudo aquilo que a gente vai utilizando no planeta está cada vez sendo feito e cada vez mais insustentável. O Brasil gera uma quantidade infinita, são quase 80 milhões de toneladas de resíduos por ano. Para você ter uma ideia do que isso representa, é um caminhão de lixo daqueles que passam na frente das nossas casas, a cada 4 segundos. A cadeia de reciclagem, ela precisa ser remunerada. Então o fabricante de um determinado produto não pode pensar no custo daquela embalagem simplesmente pelo custo de produção. Ele tem que pensar no ciclo de vida total dessa embalagem. Se tem materiais que não tem um ciclo de reciclagem alto, é porque algum elo da cadeia não está sendo remunerado. E aí eu acho que cabe a essa indústria inserir esse custo no custo total da embalagem. Porque se o fabricante não paga, quem está pagando é a população. Ou a gente está pagando pela degradação do meio ambiente, de alguma forma a gente está assumindo esse custo. A população está assumindo esse custo. Eu acredito que o Brasil tem avançado na questão de políticas públicas, mas a gente ainda tem um longo caminho pela frente. No caso da tributação, por exemplo, ela pode ser utilizada para incentivar quem já faz a reciclagem ou para onerar quem ainda não faz a reciclagem. O que as pessoas falam de lixo, para mim não é lixo. Eu sempre falo aqui, isso aqui é material reciclável. Isso aqui é onde eu trabalho e a minha vida. Porque o lixo não se vende e o material reciclável se vende, que é com essa venda que me sustenta, meu sustento. Aí você aproveita e deixa lá aquele monte de pônei de ouvido quebrado com o carregador de celular que você nem existe mais, que eu sei que você tem aí numa gaveta. Todo mundo tem, eu tenho, você tem, todo mundo tem. Por isso, procura conversar com os catadores. Se tiver post de coleta da prefeitura na sua cidade, puxa assunto com os funcionários que trabalham lá. Vê se tem uma cooperativa no teu bairro. Não custa nada passar nesses lugares e perguntar O que eu posso fazer para ajudar o trabalho de vocês? Outra dica bacana é ficar de olho em novos programas de logística reversa que não param de surgir. Quando você tiver algum item diferente para descartar e não souber o que fazer com descarte, experimenta ligar para o saque do fabricante. Talvez ele já tenha uma solução para você. E se não tiver, deixa aquele FICA DICA para ele. A gente construiu, com a administração de Fernando de Noronha, esse centro de engajamento que é uma coisa linda. Um espaço todo dedicado para conscientizar a população de como pensar em um ambiente mais limpo e sustentável. E junto com isso, também teve a ação de empresas que souberam se preocupar com o destino dos seus produtos. Para um país em desenvolvimento, o Brasil desenvolveu um método e que efetivamente precisa da ajuda de milhares de catadores. É muita gente trabalhando para que a gente efetivamente consiga reaproveitar pelo menos uma parte dos resíduos que a gente gera hoje. A BOA é uma empresa de 140 anos. Então, quando a gente olha iniciativas como a de Fernando de Noronha, de fazer um território se tornar plástico zero, Então, a gente se aproximou com uma série de parceiros na ilha para a gente estudar formas de como que a gente pode, também, ao mesmo tempo, contribuir para que a gente crie um exemplo de sustentabilidade que possa valer para o Brasil e para o mundo. Noronha é conhecida no mundo inteiro. E aí a gente está trabalhando com essas parcerias para tentar levar um pouco mais de informação para o turista, para que, enfim, que possa sair da ilha um pouco mais consciente da importância que se tem das ações, das suas ações no seu dia a dia. Então, essas ações a gente, enfim, acredita que vai ter um impacto super importante, não só de transformar Noronha como uma referência em sustentabilidade, mas também de a gente conseguir impactar as pessoas que por lá passam. E agora que você já sabe o básico da reciclagem, vamos para a esfera do coletivo? Se você já fez qualquer ação para aumentar a reciclagem, compartilha com a gente usando a hashtag DestinoCorreto. Se você ainda não fez, está esperando o que mesmo? Bom, a gente montou essa playlist que está na descrição para você ter mais dicas, para ajudar e contribuir. Afinal, lixo é um problema de todos nós. No próximo e último episódio, a gente vai falar sobre o que fazer com os resíduos orgânicos. Fica ligado, se inscreve no canal, compartilha e até semana que vem. Fica ligado, se inscreve no canal, compartilha e até semana que vem.